Meu amor, você não fez Pix? Eu entro lá hoje, um dia nasceu Você faz Pix pra hora que você quiser Te pedir, porque você fez o que você quis Mas quando vai pôr a minha pena pra você? A novinha pediu um Pix, ele resolveu mandar Ninguém sabe se o combinado era depois deles ficarem Mandou pra ela 200 contos, mas retorno ele não teve Ele espalhou pra todo mundo que ela ficou com ele Você não é co... coisa não Você não é co... coisa não Fala negativo, é co... Na verdade ninguém sabe o que os dois combinou Com a chave do Pix dela na mão do mano chegou Mentidamente ela no vídeo pra todo mundo assumiu Que realmente um Pix pro rapaz ela pediu Te pedir, porque você fez o que você quis Mas o soldado é inocente, coitado é inexperiente Vendo que levou um bolo e espalhou pra um monte de gente Que dormiu com ela em troca de 200 reais Mostrou print do comprovante pra todo mundo, rapaz Não dá pra saber o que esses dois conversaram Pode até ser verdade que de ficar combinado E depois que pegou a grana a menina se arrependeu Engraçado, porque que ela o dinheiro não devolveu Pense pra ele pedir uma grana e não ofereceu nada em troca Porque não fez devolução do Pix pro cara de volta Quem será aí desses dois galera que tá na razão Deixa aí nos comentários sua opinião A novinha pediu um Pix, ele resolveu mandar Ninguém sabe se o combinado era depois deles ficarem Mandou pra ela 200 contos, mas retorno ele não teve Ele espalhou pra todo mundo que ela ficou com ele